São cerca de um bilhão e meio de sacolas plásticas por ano no mundo. Imagina o volume que isso gera. Então esse cômputo, de modo geral, você tem que pensar a coisa como um todo. Isso gera muito dano ambiental. A questão das sacolas plásticas ou do plástico de uma maneira geral, a reciclagem é um caminho para o material plástico. Ele hoje já sofre um processo de reciclagem. Mas não na quantidade necessária. Então a gente tem que lembrar que a sacola plástica, de modo geral, por ser plástico, vem do petróleo. Então você tem um problema já aí de extração de algum recurso que é finito, que não é renovável, a poluição que isso gera. E também no descarte final. Então a sacola plástica, ao ser descartada, ela vai gerar, no seu processo de degradação, vai gerar gás carbônico. Então também atinge a atmosfera. E de modo geral, o plástico, ele se acumula, como ele não é biodegradável, ele não se entrega facilmente, ele se acumula nos lixos, nas ruas, nas valas. Pode causar bueiros entupidos, pode causar enchentes. A Política Nacional dos Resíduos Sólidos, ela é um marco. Mas na realidade ainda não temos uma ação contemplando todos esses artigos da Política Nacional dos Resíduos Sólidos. Então nós precisamos avançar muito em conscientização. No meu estado, o estado da Bahia, eu corro pelo interior inteiro. São várias cidades que não tem como fazer o tratamento do lixo, onde destinar o lixo e tratar o lixo. Esse saco plástico, eles ficam na superfície do solo por muito tempo. E eu não vejo como os municípios pobres, não vejo neles a condição de fazer qualquer aterro sanitário para destinar esses sacos plásticos que criam uma série de problemas. São três tipos de políticas que se pode fazer para se tentar mudar um hábito. Uma das formas são as políticas de comando e controle. São as leis, por exemplo, com multas, fiscalização. Elas têm um papel, têm uma eficácia, mas exigem um maquinário, um ferramental de fiscalização muito grande. Um segundo conjunto são medidas econômicas. Então você imputar, por exemplo, um valor às sacolinhas, a cada sacolinha, por exemplo, x centavos, isso induziria no consumidor um hábito, iria conscientizá-lo, ainda que pelo bolso, iria conscientizá-lo a não usar sacolas. E acima de tudo, educação ambiental nas escolas. Se a gente não atingir as gerações mais novas, não atingirmos as crianças, são elas que são não apenas os nossos indutores do amanhã, mas mesmo do hoje. Nós temos muito ainda a avançar no sentido da política nacional dos resíduos sólidos, que ela contempla essa questão de gestão compartilhada, de coleta seletiva, das cooperativas de catadores, da educação ambiental. A gente tem que pensar nos nossos hábitos. Melhor do que você usar uma sacola plástica, ou mesmo uma sacola plástica biodegradável, é você não usar sacola plástica. É você usar uma caixa de papelão, é você usar uma sacola de pano, ou uma sacola desses materiais que são recicláveis. No meio ambiente, a gente tem que pensar soluções de modo a longo prazo. Isso ao longo do tempo vai ser cultural. São Paulo já não permite mais a sacola plástica, mas como São Paulo, os outros estados também vão não permitir. Então é uma questão só de tempo. Nós vamos caminhar para isso. É muito importante que todos estejam conscientes e que tenham um sentimento de pertencimento e de preservação ambiental. Aprovar uma legislação é muito importante. Ela ajuda muito, mas sozinha ela não faz nada. Devia ter o governo federal, os governos estaduais, fazer um programa educacional para que as pessoas tomassem consciência da gravidade desse problema, que só faz se exacerbar, aumentar anualmente, sem nenhuma providência. Eu acho que é perfeitamente viável se fazer isso. Legenda Adriana Zanotto